Só um time venceu fora de casa. É o time que está invicto a sete jogos. É o Botafogo, o novo integrante da elite do Brasileirão. Quando a fase é boa, são os zagueiros adversários que se atrapalham. Quando tudo conspira a favor, a bola perigosa, na pior das hipóteses, passa perto. Pede pra alguém tocar dentro e não entra. No Recife, o esporte foi a vítima da vez desse Botafogo que já vinha de quatro vitórias seguidas. Carlos Alberto tocou para o Wellington Paulista e Jorge Henrique completou o serviço. É o Fogão de Ney Franco, o quarto colocado, pela primeira vez na zona de classificação para Libertadores. Botafogo 1, esporte 0.